Fala aí seus comédias! Como é que vocês estão, senhores? Espero que bem! Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Pechugo de Mel. Esse vídeo é um vídeo muito pedido pela galera lá do meu grupo e também pela galera que joga com a gente lá, tanto no Face City quanto na Steam. As pessoas veem as minhas skins e até ficam surpresas porque eu sou novo no game e tenho quase praticamente o inventário completo. Então, a galera pede lá e eu vim fazer esse vídeo aqui para vocês, um vídeo que eu fiz ele conversando com vocês sobre as skins, mas ficou muito longo. Então, o que eu resolvi fazer? Tirei o áudio da minha voz e fiz um highlight com todas as minhas skins, com a musiquinha da hora de fundo para vocês. E se vocês quiserem, depois eu faço um outro vídeo falando mais sobre as minhas skins. São as skins bonitas, mas nenhuma delas são caras, todas são muito baratas. E comprei em uma loja que está me patrocinando, uma loja parceira, que já já vou falar para vocês tudo. Estou devendo para vocês isso já, mas estamos aí separando o cupom de desconto para todos vocês. Para vocês que me acompanham aqui e quiserem comprar lá com desconto massa! Então é isso, galera. Fiquem com os highlights das minhas skins. Espero que vocês gostem, deixem já nos comentários as skins que vocês mais gostaram, as skins que vocês não gostaram, as skins que vocês acham que eu devo comprar, as skins que eu acho que eu devo vender. E se por acaso esse vídeo tiver bastante views, bastante comentários, eu vou sortear uma das minhas skins para vocês. Então, galera, senta o dedo no like, já comenta aqui no vídeo e se inscreve no canal para ajudar, beleza? É isso aí, galera. Pega seu copo de café e seu pedaço de queijo, porque aqui em Minas e no canal, você já sabe, é café, queijo e poucas, galera! Tchau, tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!